Senhor Amar, pelo amor de Deus, um ingresso eu até postei nos status que eu vou! Acabou! Pelo amor de Deus, só mais, só um, não vai fazer falta não! Eu sei, o último que eu tinha, eu dei pro Roberto, ó, que ele não pode faltar, o show! Mas ele já tá junto com o senhor! Ele não pode faltar, o ingresso dele tá aí, hein? Ninguém tira esse ingresso do bolso dele, acabou, olha ó! Você vai ficar sem o ingresso, só tinha esse! Deve estar! Esse é meu, menino! Roberto, é porque tu não pode faltar o show! É, lógico, é! Aí no meu lugar, ó! Pira, ó! Eu escutei tudo ali, não tem mais um ingressinho pra mim! Não tem, infelizmente, acabou! Acabou tudo, senhor Osmar! O último ele me deu, que é esse aqui, ó, o último é o meu, né? Aí, ó! O que? O teu! Esse é o meu! Ó, Arlete, sem interesse, tá? Mas, na hora que você quiser, ingresso, pra você e seus amigos, pode vir procurar eu! Obrigada! O Roberto ia trabalhar lá hoje, mas não vai poder entrar! Aí eu arrumo outro pra trabalhar lá! Tá bom! Até mais tarde! No outro tu vai, Roberto! Tchau, Arlete! É só pra ver, né? E me derrube! Ô, Roberto! Outro jogo tu vai, rapaz! No outro! Só já tinha me dado, era o último! Eu sei! Tu tá rindo, DJ! Sem vergonha! Se eu não vou, tu também não vai não, boy! Repare! Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!